Autoridade de posto administrativo Atucarbao, Sente Triste, Rua Eletricidade, Inebela Canmate, e a município de Viqueque. E a comunicada imprensa, administrador posto administrativo Atucarbao, Alfredo dos Santos, Basora, Anlisa Cira, Tete, em serviço resistência civil no notariado município de Viqueque, labelar lá o serviço, tamo a eletricidade, Laca, Mate, tamo a dificulta teve esse tratamento do bilhete de identidade, no certinho do nascimento, baidoso Cira, tamo a duração tempo para tratamento referente durante Loronçano-Lurecim-Ruadeit, tamo a nehusu a Ministério da Justiça ato externo de serviço atendimento, baidoso Cira e aposto o Atucarbao. Aularam sucer tamo a minha comunidade, ferica a tua Cira, uxxxxuco barratata, uxxxxuco irbinde baixo, irbinde cima, aflecai, siramaitobadete, humo ao cosnei durante Calanima. Aularam sucer tamo a Cira, for dunia apoio ba, goberu ni a serviço, maize, sasansir, nebem, kato, foo apoio ba, sirbiso, nebem, kala, lafo, masimba, ba, sir. Nebem, haularam sucer, vai, hiru, quando sir topadi, tansir, sirniam, registro, nebem, lahutu, sirniam, lorong, hotu, atusir, fila, de karki. Aularam sucer tamo, ita halu, koléon e comunidade, sirniam, durante Calanima. Tamo nemakau, husu, sebele, prolongatam lorong, lorong lima, ou liu, para tubela, halu, atendimento, ba, tenu, comandade, sirniam. Ia fatihanesan, comandante peniteli, eskuadra posto atukarbau, zakop amaral sentitristi, banjira eletricidade matelakan, tamo dificulta serviço direção notaraya dunian. No dar autoridade de segurança niangare, kono va, dificulta, deba, ahi, matelakan, matelakan, primero, dificulta serviço estadunian, nebe, mai halo, registro, ba, idoso, invalido, sirniam, durante siramaiene, ihelorong sanulu, presinrua, haunia haré, ahi mate, la serviço, macbara, tamo, reedi, internet, bocinehotu, ligasanho ahi. Tamo nemus subeletricidade timorresta empresa pública, autocontrola serviço, con un eletricidade labele mate la cantan, entretanto, eletricidade imate, durante el orontolo, hori dificulta atendimento no tratamento documento baidoso siram, husi município, viqueque paulino pinto, ba, RTT, A tu retang, informação, factuais, non atuais, que te haluga, inscreva, iha canal, RTT, hanenhan, butam notificação, fo comentario, no fahitutan, va media social, siraceluk. Tchau. 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 Tchau.